Pronto, Elma? Estou pronto, Raya! Missão de hoje! Não deixe lugares para o mosquito nascer! Lição 1! Não deixe objetos que acumulem água jogados por aí, como baldes, garrafas, vasos, e deixe a caixa d'água bem fechada! Ok! Não deixe a água parada! Lição 2! Não deixe lixo acumulado e mantenha a lixeira tampada! Missão cumprida! Lembre-se, se o mosquito não pica, tchau, Zika!